A gente começa essa edição indo direto ao plenário do Palácio Pedro Ernesto, onde a repórter Bruna Carvalho acompanhou uma solenidade de entrega de moções. Ela traz todos os detalhes ao vivo agora. Boa noite, Bruna. Oi, Sérgio. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. A solenidade, ela acabou ainda há pouco. A gente consegue ver aqui atrás que ainda tem algumas pessoas deixando aqui o plenário da Câmara de Vereadores. Essas pessoas que estão com a túnica azul são justamente as pessoas que foram homenageadas hoje à noite e alguns familiares também acompanharam toda essa solenidade que começou por volta das 7 horas da noite aqui na Câmara de Vereadores. Então agora elas estão deixando aqui o plenário. Já receberam as moções de louvor e moções de aplauso. Isso tudo das mãos do vereador João Mendes de Jesus. Essas pessoas que estão aqui hoje são pessoas que se destacaram nas suas áreas. Então a gente tem aqui nesse grupo de homenageados, nós temos advogados, pessoas ligadas a instituições religiosas, poetas, músicos. Inclusive durante a entrega desses diplomas, dessas moções, houve também uma apresentação musical aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Todas essas pessoas hoje aqui homenageadas, elas passaram por uma avaliação curricular que foi realizada no ano passado pela Academia Brasileira de Ministros, Evangelicos e Teólogos. Então elas receberam essa indicação e hoje foram contempladas então aqui na Câmara de Vereadores com essas moções de louvor e aplauso. E também receberam um diploma da própria Academia Brasileira de Ministros, Evangelicos e Teólogos. Daqui a pouco eu volto com mais informações em relação a essa solenidade. A gente vê o pessoal deixando aqui o plenário. Mas ela começou então como eu passei por volta das 7 horas e acabou ainda há pouco. Por isso ainda tem essa movimentação grande aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Sérgio. A gente volta a falar sobre a solenidade de entrega de moções na Câmara do Rio. A repórter Bruna Carvalho traz ao vivo novas informações sobre a cerimônia. Bruna. Oi Sérgio. A gente segue aqui no plenário, né? Muitas pessoas ainda tirando fotos aqui no plenário. Isso porque depois que eles receberam as moções, eles também foram empossados como imortais da BEMET. Também receberam um diploma da Academia. Na abertura da cerimônia, inclusive o vereador João Mendes de Jesus, ele entregou uma moção para os dois integrantes da mesa. Estavam na mesa além do vereador João Mendes de Jesus. O bispo Reinaldo Santos, suíço, e o presidente da Academia Brasileira de Ministros Evangélicos e Teólogos, José de Montier dos Santos. E antes da solenidade, eu conversei com alguns homenageados, também integrantes aqui da mesa, e com o vereador João Mendes de Jesus. E ele destacou justamente a importância de fazer eventos como esse, destacando, né? Trazendo a relevância de pessoas que fazem, desenvolvem trabalhos em suas áreas e se destacam a partir desses trabalhos. Vamos conferir. Nós estamos, então, neste evento aqui na Câmara, de grande relevância para toda a sociedade carioca. E hoje, trazendo aqui acadêmicos da Academia dos Imortais. Uma academia que realmente dá esse tipo de notoriedade a pessoas que são realmente envolvidas com a literatura, sobretudo com a literatura cristã evangélica. Então, esses acadêmicos receberão moções de louvor e aplauso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A importância de um evento como este, que se trata do mundo acadêmico, é algo que a gente, por mais que queira explicar e expressar, ficamos devendo, porque é um sacerdócio. A cultura, um acadêmico imortal, é um sacerdote da cultura. Então, é algo que nos fascina. E é por isso que tem crescido tanto, ultimamente, no meio acadêmicos, a investidura, a posse de acadêmicos imortais, por meio de indicações, avaliações curriculares, desta forma. É gratificante quando o homem recebe das mãos de uma instituição uma comenda que vem a fazer com que ele se sinta reconhecido pelo aquilo que ele faz.